Olá, pessoal! Estes são os destaques da semana. O Plenário do Senado prorrogou por mais dois anos os incentivos à construção e modernização de salas de cinema. O Recine, criado em 2012, suspende os impostos de equipamentos para salas de exibição. Você pode ver mais detalhes aqui em cima. A Comissão de Assuntos Sociais recebeu o Ministro da Saúde para uma audiência pública. Ele afirmou aos senadores que pretende melhorar a qualidade dos gastos em saúde antes de pedir mais dinheiro. E a CPI do BNDES foi instalada. Ela vai ser presidida pelo senador Davi Alcolumbre. O objetivo é investigar supostas irregularidades e empréstimos concedidos pelo banco nos últimos 20 anos. E para ficar por dentro das notícias do Senado, inscreva-se no nosso canal do YouTube e não deixe de seguir as nossas redes sociais. Tchau!